Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Não sei o que faço da vida Pra que fui me apaixonar Pois ela é comprometida E breve irá pro altar Eu nada mais posso fazer Que zera o tempo parar Eu sei que ela está arrependida E é comigo que ela quer casar Meu bem, por favor, ainda há tempo Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Meu bem, por favor, ainda há tempo Desmancha esse casamento Eu sei que você não ama Acabe com meu sofrimento Eu passo os dias nas estradas Viajando Meu caminhão e leva para onde for Cortando o vento com a fumaça da descarga Levando a carga pra voltar pro meu amor Cada cidade que eu passo uma lembrança E a vontade novamente retornar Pra ficar junto da amada tão querida E em seus braços novamente me atirar Corre caminhão, amigo Em alta velocidade Coração de carretero Sofre e também tem saudade Meu caminhão já me entende há muito tempo E contra o vento ele corta a solidão Parece até que ele percebe o sofrimento E corre tanto sem perder a direção Feliz da vida vou voltar pra minha amada Subindo serras, enfrentando serrações O importante trago Deus junto comigo E nas estradas vou cantando esta canção Corre caminhão, amigo Em alta velocidade Em alta velocidade Coração de carretero Sofre e também tem saudade Corre caminhão, amigo Em alta velocidade Em alta velocidade Coração de carretero Sofre e também tem saudade Sofre e também tem saudade Corre caminhão, amigo Corre caminhão, amigo Em alta velocidade Coração de carretero Coração de carretero Coração de carretero Sofre e também tem saudade O Asso 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 Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos E gosto de ter E agora você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar E agora você vem me esconde Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar Eu sei Meio confuso Acordei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços Um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o amor sincero Até falou que o nosso amor não tinha fim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Meio confuso Acordei naquela hora Quando avistei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços Um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Naquela hora Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o amor sincero Até falou que o nosso amor não tinha fim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Pra ser fiel e no final sobrou pra mim Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Mal dizendo a própria vida Confesou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se aposar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta Que tristeza eu chorei De tristeza eu chorei Que um amor Que um amor igual ao meu Que eu mesmo pendurei Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta Que tristeza eu chorei 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 O quanto eu te quero Eu saio pelas ruas Pra ver se eu te encontro Menina, os teus beijos Tá me deixando tanto Eu não sei se é paixão ou é loucura Só sei que te amo, te amo, te amo Minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Você não imagina O quanto eu te quero O quanto eu te adoro E te desisto tanto Eu saio pelas ruas Pra ver se eu te encontro Menina, os teus beijos Tá me deixando tanto Eu não sei se é paixão ou é loucura Só sei que te amo, te amo, te amo Minha doçura O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois O amor é tão gostoso entre nós dois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois Me ame agora e não deixe nada pra depois O amor é tão gostoso entre nós dois É muito triste viver longe de você Sei que jamais vou ser alguém sem seu carinho Você foi o meu inverno e meu verão Foi a luz que me tirou da escuridão Foi o sol em meu caminho Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o marco a vagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção O meu destino já deixei em suas mãos Vem por favor guiar de novo os meus passos Sem você jamais terei pra onde é tão grande a vontade de sentir o calor de seus abraços Volta pra mim Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o marco a vagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o marco a vagar Perdido na imensidão do mar Sem nenhuma direção Volta pra mim Não me deixe mais assim Nesta solidão Sem você eu sou o marco a vagar Perdido na imensidão do mar Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vou chorar Ah, meu amor Volta Vem Vem Me ajudar A viver Vem me amar Desde aquele dia que você partiu daqui Uma tristeza imensa tomou conta de mim Sinto em meu peito a saudade aumentar Já lhe escrevi pedindo pra voltar Mas a minha carta nem chegou em suas mãos Só pra aumentar cada vez mais A solidão Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Vou chorar Vou chorar Sei que não vou suportar A tristeza é demais Tudo é sofrimento Já nem sei o que é paz Por isso Por isso Por isso lhe peço pra voltar aos braços meus Fique aqui comigo Fique aqui comigo E jamais diga adeus Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Sei que não vou suportar Vou chorar Ah, meu amor Volta Volta Vem 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 Me ajudar A viver Vem me amar Ah, que tristeza eu sinto Sei que não vou suportar Preciso esquecer os sentimentos Tirar do pensamento a ilusão Alguém que eu julgava eternamente Ser a dona do meu coração Preciso esquecer urgentemente Preciso, mas não sei o que fazer Se sentimento for eternamente Confesso, sou capaz de enlouquecer Meu Deus, como é difícil ser feliz A vida faz da gente o que bem quer Quem me queria tanto Eu não quis E fui querer demais Quem não me quer Os sentimentos tenho que parar Acostumar a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Tem não Tem não Tem não Tem não Preciso esquecer os sentimentos Tirar do pensamento a ilusão Alguém que eu julgava eternamente Ser a dona do meu coração Preciso esquecer urgentemente Preciso esquecer urgentemente Preciso, mas não sei o que fazer Se sentimento for eternamente Confesso, sou capaz de enlouquecer Meu Deus, como é difícil ser feliz A vida faz da vida A vida faz da gente o que bem quer Quem me queria tanto eu não quis E fui querer demais quem não me quer Os sentimentos tenho que parar Acostumar a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Tem não Tem não Tem não Os sentimentos tenho que parar Acostumar a minha solidão Que me adianta a vida para amar Se ninguém me tem no coração Os sentimentos tenho que parar Acostumar a minha solidão Que me adianta a vida para amar A gente não é feliz Existem apenas Momentos de infelicidade Um amor vai e outro fica O que se foi Só deixou saudade Mesmo assim Vou levando a vida E a vida me levando Pela estrada comprida Vou seguindo em direção Até mesmo em contramão Vou encontrar uma saída No jogo da vida No jogo da vida Na mesma partida Aposto no amor Viver ou morrer Ganhar ou perder Seja lá o que for É a solução Para um coração Carente de amor A gente não é feliz A gente não é feliz Não é feliz Que me adianta a vida Para um amor Não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Que me adianta a vida No jogo da vida Na mesma partida Aposto pelo amor Aposto pelo amor Viver ou morrer No jogo da vida No jogo da vida A gente não é feliz Não é feliz Não é feliz Não é feliz Tem como ir aí Depois eu falo pra você Um, dois, três Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar, se perceber Respirar o ar que é você Acordar sombrio Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos É o eclipse no final de um beijo O amor é extensão É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o ar que é você De verdade existe sem lembrar Batendo palma comigo Amar, vai Envelhecer querendo te abraçar Retirar o ar que é você 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 A canção pra te navegar Respirar o ar que é você Respirar o ar que é você Acordar sombrio Ter o dia todo pra te ver O amor é um furacão Surgir no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é extensão É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o ar que é você De enfrentar os discos Tchau, 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 tchau Hoje é o dia da vitória Hoje é o dia da alegria Quando ela foi embora Eu disse o que eu faço agora Com a minha agonia Hoje é o dia da vitória Tá do jeito que eu queria Hoje ela triste chora Tá sofrendo, me implora Olha só o que eu ouvia Eu tô com dor de cabeça Por favor, não me aborreça Tá na hora da novela Nosso filho está chorando Todo mundo está olhando Não me toque, não me rela Hoje eu tô com muito sono Você não é o meu dono Deixa eu ficar na minha E assim fui me afastando Pouco a pouco te deixando Cada dia mais sozinha Achei um novo amor Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Eu tô com dor de cabeça Por favor, não me aborreça Tá na hora da novela Nosso filho está chorando Todo mundo está olhando Não me toque, não me rela Hoje eu tô com muito sono Você não é o meu dono Deixa eu ficar na minha E assim fui me afastando Pouco a pouco te deixando Cada dia mais sozinha Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Achei um novo amor Pra curar minha dor Pra me fazer sentir O homem que eu sou Achei um novo amor Não quero nem lembrar De quem me fez sofrer De quem me fez chorar Hoje é o dia da vitória Sim O homem que foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Terra, meu planeta, paz Canto o pássaro que voa Vou que vou pra onde for Vou que vou pra onde for Faz parar meu coração Tal de amor, poluição Piso em pedras Meu carinho, meu concreto abandonado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu Brasil, meu doce amado Meu doce amado Meu Brasil, 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 meu doce amado Meu doce amado Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois Mais saudade Que se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredo Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela A você Faz saudade Vê se troca A minha solidão Diz pra ela Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Diz pra ela 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí